Ótimas notícias para quem é fã de ficção científica. Nos últimos tempos foram anunciados não uma, mas três adaptações das obras da Octava Butler, conhecida como a Grande Dama da Ficção Científica. Já estava mais do que na hora dela ganhar esse reconhecimento e ter as suas obras adaptadas para a televisão e para o cinema. Vamos falar sobre essas obras que serão adaptadas e tudo o que sabemos sobre elas até agora. E aí, tudo a fácil, tranquilo com você? De verdade, então beleza. Eu sou Felipe Dias, e esse é mais um Fliperama. E se você for novo ou novo por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo. E também tive as notificações para não perder os próximos vídeos. Octava Butler foi uma escritora de ficção científica muito inventiva e dona de uma imaginação sem igual. Ela é conhecida como a Grande Dama da Ficção Científica e não é à toa. Suas histórias são bem inovadoras e algumas fogem bastante dos temas recorrentes da ficção científica. E as que se utilizam dos temas recorrentes, como Viagem no Tempo ou Viagens Interplanetárias, ainda nesses casos ela escreve de uma maneira bem original. Ela discute assuntos bem interessantes em suas obras, como política, religião, escravidão, racismo, o espaço da mulher negra na sociedade. Para Butler, a imaginação não foi apenas para plantar os cidades da ficção científica, mas também uma estratégia para sobreviver um mundo injusto, em próprios termos de uma pessoa. Sua obra geralmente toma fatores do mundo, como a discriminação na base de raça, gênero, classe ou habilidade, e invita o leitor a contemplá-los em um novo contexto. Isso é importante eu te dizer, pois a Octava Butler conseguiu se destacar no meio dos grandes nomes da ficção científica que, em sua maioria, é composto por homens brancos. E muitos dos temas pertinentes que ela discute em seus livros acabam passando desapercebidos ou mesmo são ignorados por esses escritores. Além de grandes histórias, Octava Butler também tem grandes personagens, que é ideal para que essas adaptações sejam interessantes, tanto para a TV quanto para os cinemas. E agora, finalmente, Octava Butler está sendo adaptada. Existem boatos ainda de outras adaptações, além das três que eu vou citar aqui. Existem algumas outras adaptações das obras da Octava Butler, tanto para o quadrinho quanto para o teatro, por exemplo. Caindo de Laços e Sangue foi o primeiro livro da Octava Butler que eu li, e um dos primeiros lançados aqui no Brasil também. Ele também ganhou uma adaptação em quadrinhos que eu estou esperando lançar aqui. Mas agora vamos falar então das adaptações em live action das obras de Octava Butler. Começando por uma das obras mais famosas, Kindery, Laços de Sangue. O livro foi lançado em 1979 e conta a história de Dana, uma jovem negra aspirante à escritora, que sai de sua cidade natal e se muda para Los Angeles com o seu marido. Mas antes que ela pudesse se estabelecer em sua casa, quando ela está arrumando ali as estantes de livro, algo acontece com ela, ela passa mal e as coisas começam a ficar tudo escura e ela desmaia. Quando ela acorda novamente, ela percebe que está num lugar completamente diferente de onde ela estava e logo ela percebe que está no século XIX. E ao olhar ao redor, ela começa a ouvir um grito de ajuda de uma criança que está se afogando no rio próximo dela. Então ela corre para salvar essa criança e tira o menino do rio. Mas antes mesmo que o menino pudesse agradecer ou ela pudesse entender o que estava acontecendo, um senhor aponta para ela uma arma. Lembrando que ela é uma mulher negra no século XIX nos Estados Unidos. Então esse cara era um senhor de pessoas escravizadas. E nesse momento, algo acontece e ela volta para sua casa. Sem entender bem o que aconteceu, ela conta para o seu marido. E de tempos em tempos, sempre que esse menino está passando por um grande perigo, ela acaba voltando para o século XIX para salvá-lo. Não que isso fosse uma escolha dela, simplesmente acontece. E a grande trama do livro é Dana conseguir tentar sobreviver no século XIX e também tentar entender quem é essa criança e por que sempre que ele está em perigo, ela volta para salvá-lo. O mais legal aqui é que a viagem do tempo é um recurso para contar essa história. Não importa exatamente como ela acontece e sim o porquê. Caindo de Lácios de Sangue vai virar uma série produzida pelo canal FX. E a pessoa responsável por essa adaptação é o Brandon Jenks. Ele é um dramaturgo super famoso lá nos Estados Unidos e também produziu a série Watchmen. Sobre esse projeto, o Brandon disse, Desde meu primeiro encontro com o livro, duas décadas atrás, poucos autores significaram tanto para mim quanto o que estava Butler. Este tem sido o ponto alto de minha carreira. Ainda não existem muitos detalhes sobre essa adaptação. Está bem no começo de sua produção. Mas assim que eu tiver mais novidade, eu volto aqui e faço um vídeo exclusivo para essa série. Mas se você quiser saber mais sobre esse livro ou o que estava Butler, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a vida dela e também uma resenha sobre esse livro. Vou deixar aqui nos cards, beleza? E se você se interessou por um livro e quiser comprar, vou deixar o link aqui na descrição. Comprando aqui pelo link você ajuda bastante o canal. Outra obra que também será adaptada para as telinhas, é uma de minhas favoritas, se chama Despertar. O livro foi lançado em 1987. Este é o primeiro livro de uma trilogia chamada Xenogênesis. O livro conta a história de Lilith que acorda em um lugar completamente diferente e estranho para ela. A última coisa que ela se lembra é de uma memória bem triste da morte de seu marido e de seu filho em uma guerra que assolou o planeta Terra inteiro, deixando-o praticamente inabitado. O que Lilith não sabe é que ela acabou de despertar de um período de sono de 250 anos. Ela está numa espécie de um gigantesco porão de uma enorme nave alienígena e esses alienígenas a induziram ao coma por todos esses anos. E essa nave alienígena chegou aqui na Terra bem a tempo de salvar a raça humana de sua extinção completa. Então Lilith e alguns outros sobreviventes foram colocados nesse coma induzido por quase 3 séculos. Enquanto isso, os alienígenas tentavam aprender tudo o que podiam sobre o planeta Terra e a raça humana. Então Lilith agora depois de desperta precisa conhecer essa nova raça. Esse é um livro muito criativo. Boa parte da trama se passa nessa supernave gigante que parece praticamente um planeta. Conhecemos vários personagens e se afeiçoamos a eles. Tanto como a própria Lilith, que é uma ótima personagem e eu quero muito vê-la em tela. Tanto com os personagens alienígenas, que tem suas características bem diferentes, mas ainda assim tem seus pontos bem humanizados. Mas eu indico para você ler o livro, vale bastante a pena. É uma ótima literatura, ele é fininho e você vai ler ele numa sentada. Sobre a série, ela está sendo produzida pela Amazon e em parceria com a produtora da Ava DuVernay, que vai comandar essa produção, a showrunner dessa série, é a própria Ava DuVernay, junto com Charlie D e também de Victoria Monnery. Ela inclusive vai dirigir o piloto da série. Essa é uma história que tem um potencial tremendo para várias temporadas, eu espero que isso realmente aconteça. E eu estou bem confiante, pois o projeto está na mão de pessoas muito talentosas. E se você se interessou por esse livro e por essa história, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Ah, se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreva aqui no canal e também ative as notificações, porque isso ajuda bastante o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E para finalizar, uma adaptação agora para os cinemas. Estou falando do livro A Parábola do Semeador. Esse é o primeiro livro de uma duologia chamada Sementes da Terra e é provavelmente um dos livros mais pesados e pessimistas de Octavio Band. O livro lhe conta a história de Lauren Onamina, uma jovem de 15 anos que vive nos Estados Unidos, completamente destruída por uma crise ambiental e econômica que levou o país a um caos social. Não existem mais estados nem cidades, apenas alguns bairros que são cercados por muros bem altos. E viver fora desses bairros é muito perigoso e, além de tudo, eles são constantemente atacados por gangues e Lauren, com alguns colegas e poucos sobreviventes, são obrigados a saírem desse bairro e a se aventurar por esses Estados Unidos completamente perigosos. Para Lauren, as coisas ainda são muito mais difíceis. Ela tem uma característica muito rara chamada hiperipatia, que ela consegue sentir as emoções das pessoas, tanto os prazeres quanto as dores. Só que, infelizmente, nesse mundo, os prazeres são cada vez mais raros. Ironicamente, nesse mundo caótico, as eleições estão acontecendo aí. E, infelizmente, os candidatos que estão disputando a eleição não são dos melhores e, muito dificilmente, vão melhorar a situação que o país se encontra. Ah, um detalhe. Essa história toda com a Lauren se passa no ano de 2024. E quem está responsável por levar essa adaptação para as telonas é a produtora A24. A direção fica por conta de Gary Blanton, ela é mais conhecida por documentários, e esse vai ser o primeiro filme de ficção que ela vai dirigir. Infelizmente, ainda não temos muitos detalhes sobre essas adaptações em geral, mas acredito que vale a pena bastante dar atenção a esses livros. Pois é que estava Buntley, independente de ser adaptada ou não, ela merece ser lida. Uma curiosidade interessante é que, no segundo livro dessa duologia, chamada Parábolas do Salento, tem um personagem que consegue ascensão política com um slogan bem característico. Em seu século 1998 para a Parábala do Sour, Parábala dos Talentes, ela escreve de um candidato presidencial que controla os americanos com a realidade virtual e as escolas. O slogan é Make America Great Again. Pode ter certeza que, se esse filme for bem fiel, estaremos diante de uma distopia muito próxima da gente, muito triste e pessimista. Octava Butler, como eu falei no começo do vídeo, é uma ótima escritora e muito aventiva, e por causa de suas obras e sua contribuição com a ficção científica, ela recebeu os prêmios Hugo e o Nebulosa. Esses são os dois maiores prêmios da ficção científica e da fantasia. Em 1995, ela recebeu um prêmio de literatura chamado Mac Harper Fellowship. Ela foi a primeira escritora de ficção científica a receber essa homenagem. Octava Butler faleceu em 2006 com apenas 58 anos de idade. Ela contribuiu bastante com a ficção científica, com certeza teria muito mais para contribuir. Com suas histórias de mulheres fundando novas sociedades, viajantes de tempo, sobreviveram a perfeição histórica e interspecies bondades, Butler teve uma influência profunda na maior popularidade do Afrofuturismo. É um movimento cultural onde os escritores e artigos que são inspirados pelo passado, presente e futuro produzem trabalhos que incorporam magia, história, tecnologia e muito mais. Infelizmente, ela deixou esse mundo cedo, mas deixou uma obra vastíssima para a gente acompanhá-la e mantê-la sempre viva na memória. Eu vou deixar todos os links dos livros que eu citei aqui neste vídeo na descrição, e se você se interessou por algum deles, compre por esses links, beleza? E você, quais outras obras do Octava Butler você conhece? Quais obras você gostaria de ver adaptada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vamos aumentar a nossa lista e debater bastante sobre Octava Butler por aqui. Esse foi o vídeo sobre as adaptações de Octava Butler, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e se inscreva também, que isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal, se você gostou desse aqui, você pode gostar desses também. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima!